Fala galera, Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez já começamos novamente aqui com uma treta Vamos ver qual é que é agora, é Shadow vs um Estiracossauro Ok, tranquilo, aqui já temos outra também, o Tauro ali tá brigando pelo que parece, eu acho que é um Trike Não sei, mas vamos ver aqui a batalha primeiro contra, aqui do Shadow contra o Estiracossauro que já eliminou ele E o devorou A Sandy agora tá lutando também, vamos ver, a Sandy aqui tá com 84, mas já devorou aqui o Triceratops Eita, nossa, cadê o Tauro aqui que tá lutando? Aqui ó, é, o Tauro tá lutando com um Trike mesmo Não, um Torossauro na verdade, me desculpa E derrotou aqui, então tivemos aí né, várias baixas de herbívoros, inclusive até o Galimimus que tá aqui caído, coitado Deixa eu só ver quem é que eles eliminaram, um Triceratops, um Chiracossauro, um Torossauro e o Galimimus Beleza, aqui eu já tô também fazendo a pedidos de vocês agora, Coritosauro, uma mega manada de Coritosauros E o nome do líder vai ser Tony Stark Claro, até porque agora a gente vai ter aí o filme do Ultimato, ou no caso Endgame, aí dos Vingadores Então nada mais justo mesmo, excelente comentário, muito obrigado aí a quem comentou e também a vocês que votaram no comentário dele Beleza, já tô fazendo também alguns Galimimus, então é só a gente esperar Olha que bonitinho aqui o Edmontossauro dormindo Ah, que bonitinho galera Aqui ó, descansando, de boa Tá, parece que já tá pronto ali, mas eu não vou liberar agora Aqui temos um Galimimus Alone Lembrando que lá no início dos primeiros episódios Nós tínhamos vários Galimimus, várias manadas E agora nós temos essa visão aqui Um Galimimus solitário andando sozinho Em meio a essa imensidão Que vocês já devem ter percebido, né Que já está mudando novamente A gente teve chuva aí no último episódio E olha aqui ó, criaram-se algumas poças e até um lago bem grande aqui Até porque foi uma tempestade bem grande mesmo Então criou-se esse lago enorme Nós temos até um camara aqui tomando água Toda é boa Olha que legal, também tem algumas árvores aqui Que já nasceram no meio Foi rápida coisa, né Olha que da hora Tá ficando bonito Aqui o pântano ele tá maior ainda O pântano tá sinistro O pântano tá sinistro Ele tá gigante Vamos ver como é que tá aqui o nosso Aqui ó, dente de anzol Ele sempre fica pra esse lado Eu não sei porque ele não desce Ou vai pra lá Ele sempre tá por aqui no território dele Parece que ele estabeleceu mesmo um território É bem interessante Ele não invade os outros Tá sempre na dele aqui ó Vocês lembram de alguma treta Que o anzol se enfiou no meio? Eu não lembro galera Eu acho que nem teve Ele sempre tava por aqui Deixa aí nos comentários Vamos ver como é que tá pra cá Temos aqui então Alguns sauropodes Os camarassauros, claro Lembrando que a gente perdeu já Um sauropode aqui no vale Porque ele se recusou a tomar água E simplesmente ele faleceu Simplesmente Se eu não me engano era um dreadnoughtus Eu acho que era mesmo Olha aqui a Belyne que ainda tá viva Olha que legal Aqui tá o triceratops que acende e abateu Temos também um ketrossauro Um nodossauro Tão bonitinho né Aqui nós temos o Kroc Indo dormir Ah, bonitinho Até que tá tranquilo esse episódio né Como é que tá o nosso killer? Agora que me veio a mente Cadê ele? Aqui tá ele ó Olha aqui o killer Nossa, feroz como sempre Mas se bem que ele não tá tão feroz assim Ele tá mais manso agora Eu acho que as batalhas que Ele teve Na primeira temporada Foram o suficiente pra ele É claro Eu até comentei no vídeo passado isso A Dora tá aqui E aí Dora Qual é que é? Oi Eu sou Daniel Orivaldo da Silva Deixa eu ver Deixa eu ver a Aquila Tá aqui também Tá todo mundo aqui Girafales tá ali Aqui um polacanto Opa Olha o killer gritando aí Nossa Gritando pra Aquila Ih, mordeu ele Passou por baixo Tá nem aí Killer não tá nem aí agora Deixa eu ver Sobra aqui a Saurus Tá, não tem nenhum principal aqui Tirando a Aquila E o Girafales De resto São os padrões mesmo Caraca Eu não canso de elogiar Sério Essa skin do Killer tá muito bonita Ele envelheceu bem bonito Ficou velho E ficou com uma aparência Bonita Vamos ver aqui Como é que tá os outros Aqui nós temos Os Parasauros Ainda vivos Ah, que bonitinho Galera Olha aqui O Parasita E o Parasita Lá nos primórdios Dos primeiros episódios Também Ainda vivão Só tá eles dois aqui Os únicos Parasauros Opa, Tauro Tauro lutando novamente Dessa vez Com o Siluceratops Que já tá botando Pressão nele 56% Vamos ver Eita, nossa Tá bem ferido aqui O Tauro Que como eu já cogitei No episódio passado Pode se tornar O novo Killer O novo vilão Ele já tá eliminando Alguns principais Eliminou aí a Pérola Também eliminou mais um Só que eu não me lembro agora Mas ele tá eliminando bastante Ele tá sinistrinho É assim que o Killer começou, né Vocês sabem E eliminou aí então Tauro 56% Eliminou o coitado do Sinuceratops E agora vai se alimentar Né Tá Com fome Eu não sei como é que ele tá com fome Se ele caçou um aqui dentro do pântano Ele já comeu Eu acho que na verdade O Shadow comeu Porque tava aqui a carcaça Eu não acredito, véi Ele deve ter sido expulso pelo Shadow também Dá pra pensar nisso Na Mech E o Pesco Aqui andando junto O Pesco agora Que não é mais solitário Ó, tá correndo o Pesco ainda Tá faceirão Pesco agora, né Tá tranquilaço Ó, os manequins Eu sei que não é manequins, galera Vocês sabem que é zoeiro Você é zoeiro mesmo, hein, cara Gosto agora de ficar aqui no pântano Tão bastante tempo ali Aqui mais um inimigos Opa, a batalha tá aqui, ó Nós temos então Kentrossaurus versus a Sand Quem será que vai se dar melhor? Sand aqui com 64% E o Kentro com 45% Que é o Alpha, aliás Do seu grupo Que eu não sei onde tá Provavelmente ele mandou o grupo sair correndo Provavelmente Vamos ver Quem será que vai atacar? E aí atacou E eliminou completamente O Kentrossaurus Já era Devorado E agora a gente aproveita também Já libera então Todos Coritossaurus Vamos lá Saindo aí a época manada de Coritossaurus E também já vamos liberar Os Garimimos O primeiro que sair aqui A gente já nomeia então The Thornstark Vamos lá Na verdade eu acho que não vou nomear esse Não gostei muito da skin Vou esperar sair um mais bonitinho E aí a gente nomeia Enquanto isso a gente fica dando uma olhada no Safari Nossa, gelei O Júpiter caçou a parceira Do Parasita E aliás o Killer já tá lutando aqui Tudo bem né Ele tem que se alimentar Ele tá com fome Então tá tranquilo 71% Já deu seu grito Mordeu E eliminou completamente aí E eliminou completamente aí O Polacanto Completamente Devorado Pelo Killer Ó Comida E aqui né Nós perdemos então Infelizmente Mais um Parasauro E olha onde é que tá o Parasita Olha onde é que ele correu Ele teve que fugir Provavelmente a parceira ali dele Falou pra ele fugir Sei lá o que que aconteceu A gente não viu né E aí ele teve que escapar Se salvar Ou se não Ele pode ter tentado Chamar a atenção Só que o Júpiter Não foi pro Parasita E acabou indo Pra parceira dele Infelizmente Ele tentou salvar Mas foi em vão E agora nós temos aí A chuva Que chora Por essa perda Triste Triste Mas é a vida Aqui ó Olha o Júpiter Passeando aqui Quem sabe a gente faz um crossover né Blue, Charlie, Delta e Eco Versus Júpiter Urano Saturno E qual que era o outro Qual que era o outro E Netuno É Netuno talvez Acho que é Netuno o nome Vamos ver A gente podia ter botado Saturno Tá aqui Júpiter tá aqui A gente podia ter botado Os nomes em ordem Vênus É Vênus Talvez esse que tá faltando E ó a chuvinha que tá caindo Bem boa Vai aumentar mais ainda o parque E que delícia Perfeito Aqui temos alguns passeando Uma manada de Ceratopsidios Podemos ver que tem três tipos Triceratops Sinuceratops E Estiracossauro Aliás Eu vou fazer uma pergunta aqui Alô equipe Como estão a reparação aí Pode me informar por favor Certo Ah então Tá Tranquilo Sério Tá Beleza então Câmbio de sling Bom pessoal Eu tenho uma notícia muito ruim Todos os dinossauros que a gente salvou Infelizmente A gente perdeu O Killer Ele havia destruído Todas as instalações Pelo menos as principais Então infelizmente A gente perdeu Todos que a gente tinha mandado Mas agora eles estão reconstruindo Tá quase terminando Provavelmente daqui a um ou dois episódios Já está tudo certo Então infelizmente Não vou poder mandar a parceira Do Parasita Que aliás Já foi devorada completamente Tava aqui né Já foi devorada E também vai ficar um ou dois episódios aí Sem poder mandar Até eles terminarem de reconstruir Nossa equipe sofreu um grande dano O Killer foi sinistro lá Cês viram né Tava trovejando ainda Foi bem intenso Quando a gente foi resgatar E também salvar Os nossos especialistas Da nossa equipe Bom vamos ver aqui Nodossauro versus Sand Nodossauro devorado Caraca galera Estamos perdendo muito herbívoro Muito herbívoro mesmo Daqui a pouco os carnívoros Vão começar a lutar entre si Eu tô até vendo Vamos adicionar aqui agora Vamos lá Vamos pegar aqui Aquele lá ó Não mas esse aqui também não é tão bonito Esse aqui Ah esse aqui já tá melhorzinho Vamos lá então né Tony Stark Aí ó Tony Stark É o nosso corito Que agora ele deve estar procurando os seus amigos E Tony Stark Eu não aconselho você ir pra aí né Porque Sei lá Tem dois caixas E tá cheio de raptores Na parte debaixo da ilha Que na verdade agora é em cima né Se eu tô olhando por aqui é pra cima Se eu tô olhando pra cá é pra baixo Vamos ver Eita Acende botou pra correr aqui o Vênus Eita nossa Caraca Mó tenso Mas bom galera Ele vai ficando por aqui então Espero que você tenha gostado E se divertido Por favor Deixe seu like E se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço a todos vocês Tudo de bom Até o próximo episódio Valeu Até mais E tchau Fui